Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém. Eu quero liberar essa palavra porque isso tem ardido no meu coração, eu já tenho pensado sobre essa palavra, hoje à tarde estava compartilhando, preguei para a Aline antes de pregar para vocês, ela deve estar lá com as crianças vendo lá em cima, mas é assim, lá em casa a gente prega um para o outro, né? Quando a gente não prega, eu estava pregando para a Aline, eu estava mostrando para ela a palavra, o Vítor entrou no quarto e já começou a cantar Corim de Fogo, você já viu o que deu, né? Ele está viciado em Corim de Fogo agora, o que eu posso fazer? É melhor que TikTok, não é irmãos? Glória, deixa eu botar, ele fala assim, pai, bota aquele do crente menino, porque eu gosto de rodar. Eu falei, ah Senhor, vai ser PT Costal, não tem jeito, ele gosta. A gente lá em casa tem esse ambiente, que bom que isso também pode ser disponível para você, e eu profetizo que a sua casa é uma casa de bênção, amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 19, 2 Samuel, capítulo 19, nós estaremos lendo o versículo 1 ao versículo 7. Como você já ficou de pé há muito tempo, você pode ficar sentado, nós vamos ler esse texto com reverência no nosso coração, pedindo revelação da parte de Deus. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 1 ao 7, o tema daquilo que eu quero ministrar nessa noite para você é um recado de Deus para o seu coração. Nem tudo está perdido. Vou dizer isso de novo porque você tem que dar uma glória a Deus. Nem tudo está perdido. Está perdido. Então, nós estamos começando esse último trimestre dizendo, nem tudo está perdido. É tempo da gente crer no Senhor. Então, 2 Samuel, capítulo 19, versículo 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Disseram a Joabe, Eis que o rei anda chorando, lastima-se por Absalão. Então, a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo. Porque naquele dia o povo ouvira dizer, o rei está de luto por causa do seu filho. E naquele mesmo dia, entrou o povo, as furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado na batalha. E tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então, Joabe entrou na casa do rei e lhe disse, Hoje, envergonhaste a face de todos os teus servos. Que livraram hoje a tua vida, a vida dos teus filhos, de tuas filhas, das tuas mulheres, das tuas concubinas. Amando tu os que te aborrecem, e aborrecendo os que te amam. Porque hoje, das a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendendo agora que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora. Sai. E fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor, que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo essa noite. E maior mal te será isso, do que todo o mal que tem te vindo, desde a mocidade, até agora. Eu quero liberar o versículo 7, como um decreto profético sobre a sua vida. Levanta-te agora, e sai. Levanta-te agora, e sai. Porque nem tudo está perdido. Levanta-te, meu irmão, porque nem tudo está perdido. Vamos orar, Pai. Nós oramos nessa noite. clamando a revelação da Tua Palavra, o poder da Tua Palavra. A Tua Palavra que nos orienta, a Tua Palavra que nos ajusta, a Tua Palavra que é bússola para nós, a Tua Palavra que é espada de dois gumes, que divide pensamentos e intenções, a Tua Palavra, Senhor, que revela a Tua face para nós. A Tua Palavra que nos aponta, como nos aproximarmos de Ti. Ajuda-nos a entender ela. Ajuda-nos, Senhor, a nos aprofundar nela. Ajuda-nos a amar a Tua Palavra. E que esse ambiente seja um ambiente de fé, ao ponto que cada semente da Tua Palavra, lançada no nosso coração, possa encontrar lugares, germinar e florescer, e dar frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Nós oramos, agradecidos, porque nem tudo está perdido. O Senhor é por nós. O Senhor tem planos para a nossa vida. O Senhor tem planos para concluir em nós. E nada vai nos parar. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu não sei se você pescou aqui, mas eu quero só te dar um panorama histórico do que está acontecendo. Do capítulo, mais ou menos do capítulo 11, 12, até o capítulo 19, a Bíblia vai relatar a história de Absalão. Absalão é o filho de Davi, que tinha tudo para ser o próximo rei. Absalão tinha a cara de príncipe. Absalão era bonito. Ele vai ter filhos, e os seus filhos são lindíssimos. A Bíblia diz que ele chamava muito a atenção pela sua beleza. Absalão é esse homem que caminha ao lado de Davi, mas havia dentro dele algumas coisas mal resolvidas. e quando Davi pecou, o pecado com Betseba, você sabe disso? Quando ele estava lá no alto daquele palácio, quando todo o seu exército vai para a batalha e ele fica em casa, e ele olha Betseba, e Betseba casada, ele dá um jeito de matar Urias, o seu marido, casa com ela, tem um filho com ela, esse filho morre, o profeta vem para condená-lo, para liberar uma sentença do Senhor sobre a vida dele. O profeta diz para ele três coisas que aconteceriam durante o seu reinado. E esse conhecimento, esse conhecimento dessas coisas que aconteceram com Davi, vão desembocar em Absalão. O profeta tinha dito para ele, o seu filho com Betseba vai morrer, a espada não vai se apartar da tua casa, foi a segunda coisa que o profeta disse, e alguém da sua própria família vai possuir as tuas esposas e concubinas, e esse escândalo será público em Israel, ou seja, vergonha de Deus sobre a sua casa. Esses últimos dois, essas últimas duas sentenças se enquadram em Absalão. O filho de Betseba morre realmente, e aí a espada não se apartou da casa de Davi, porque Absalão cresce, e mais à frente, o seu meio-irmão, filho de uma das concubinas, ele vai estuprar a irmã, olha que contexto de casa, totalmente fora do padrão, não é? Eu louvo a Deus porque, abrindo um parênteses, eu louvo a Deus porque Deus não esconde nada de ninguém. Eu louvo a Deus porque, se perfeição fosse parâmetro para seguir e para servir o Senhor, todos nós estávamos condenados. Mas o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica, a graça de Deus nos alcança. Então, meu irmão, talvez você está olhando para a tua casa e está dizendo, não tem jeito para servir a Deus, eu quero liberar uma palavra sobre você, nada pode te impedir de viver uma vida com o Senhor. Não são as suas imperfeições que limitam, pelo contrário, é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E vai ter rumo, vai melhorar. Eu não sei para quem eu estou liberando essa palavra, mas eu quero dizer que a tua casa vai ser vitrine de restauração, vitrine de restituição, vitrine de vida santa, de vida sadia, de relacionamento dos lares bem resolvido. hoje você não está vendo isso ainda, mas um dia você vai ver e o Senhor há de ser glorificado sobre você. O contexto da casa de Davi era terrível, seu meio irmão estupra a sua irmã e Absalão, que era irmão mesmo dessa moça que foi estuprada, vai às forras e mata o seu meio irmão. Quando mata o seu meio irmão, Davi fica com raiva de Absalão por dois anos, ele não recebe Absalão na sua presença e Absalão nutre uma raiva pelo seu pai ao ponto de ir pelas ruas, ele ir convencendo pessoas contra o rei e mais à frente levantar uma revolta nacional e tentar tomar o reino do seu pai. Ou seja, a terceira sentença contra Davi ela chega a ser verdade, porque Absalão em plena luz do dia, o pai estava em guerra e ele estava na casa, ele vai para o pátio principal diante de toda a cidade e toma as concubinas do pai e faz a vergonha entrar dentro da sua casa como quem diz eu sou o dono aqui, eu faço o que eu quiser, a partir de agora eu sou rei. Aquela guerra começa a se estabelecer e agora era a guerra entre pai e filho, você imagina isso? Absalão é filho de Davi, filho legítimo, tinha sangue real, mas agora estava completamente revoltado contra o seu pai e ele estava tentando de todas as formas arrancar o reino das mãos de Davi. é bem certo que em uma das batalhas, como que isso se resolve? Absalão está no reino do norte, ele está lutando contra o seu pai, os exércitos do pai vão até Absalão porque ele se torna irredutível, então ele estabelece uma guerra, Davi não vai a essa guerra, mas ele manda os seus príncipes, ele manda os seus generais para essa batalha e em uma das fugas, Absalão está correndo com o seu cavalo e passa por um arbusteiro e naquele arbusto os seus cabelos longos ficam presos naquele arbusto, então Joab, que é esse que nós lemos aqui, vai até ele, prende, lança dardos nele para que ele pare de se mexer naqueles arbustos, mas ali vem um dos soldados e lança o coração de Absalão pendurado naquela árvore e ele morre e agora a notícia chega para Davi, Davi não tinha intenção que o seu filho morresse, mas ele morreu, Davi não tinha intenção de que aquela guerra acabasse assim, mas acabou, Davi não tinha planos para que a sua família tomasse aquele rumo, mas tomou, isso fala para mim e para você, meu irmão, que muitas vezes nós não temos o controle de como as coisas vão acontecer, tem muita gente, irmãos, que está vivendo processos na sua vida, processos de acusação do maligno, dizendo para você, olha aí o que está acontecendo, talvez foi você, se você não tivesse feito aquilo, se você não tivesse feito aquilo outro, sim, é verdade, algumas das nossas atitudes são semeaduras, mas eu creio no Deus da graça, eu creio no Deus que quando nós fazemos algo de errado, Ele não paga com a mesma moeda, eu creio no Senhor que restaura, num Deus que cura, num Deus que livra, num Deus que muda a sorte, num Deus que transforma lares, eu não creio num Deus que só porque a gente fez, quando a gente estava lá, e a gente agiu errado, agora consequentemente nós vamos ter que colher aquilo, é bem certo que isso também não está na nossa alçada, nós não sabemos, e mesmo se colhermos Deus, continua sendo Deus, mas eu creio, irmãos, que também algumas coisas acontecem por causa das escolhas das pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, no nome de Jesus, você pode fazer o que você pode fazer, mas tem gente à sua volta que também pode escolher o que pode fazer, não é porque você está fazendo ou porque você fez no passado, mas tem gente que hoje pode escolher perdoar, pode escolher mudar o jeito de falar, pode escolher tomar um outro rumo na vida, pode escolher se reerguer e não se esconder atrás de situações que foram acontecendo, Davi não queria que isso acontecesse, mas aconteceu, e aí a gente vai ver que muitas vezes nós apostamos todas as nossas fichas em algo que não termina como nós planejamos, Absalão era o filho que tinha cara de príncipe, certamente Davi tinha feito situações ali de investimento, planos, mas tudo deu errado, Absalão teve que ser colocado na lista das decepções, você tem essa lista aí com você? Porque irmãos, não é não é errado a gente ter algumas decepções, a gente ter alguns processos que às vezes não dão certo para nós, saber perder é um segredo de vencedores, deixa eu dizer isso de novo para você porque você deve estar ligado aí, então essa é uma boa frase para você anotar, saber perder é algo irmãos, que eu e você precisamos entender como um segredo de um vitorioso, saber perder é um segredo dos vencedores, sabe por que que às vezes a gente está vendo tanta gente desviada da igreja? A gente está vendo um evangelho de 40 milhões de pessoas, de 40 milhões de crentes, mas do mesmo tanto que tem 40 milhões de crentes, também tem 40 milhões de desviados, a mesma igreja que está dentro da igreja, a mesma igreja que está fora da igreja, sabe por que que às vezes a gente vê uma igreja tão grande fora, desviada, fora do propósito de Deus? Porque muitas igrejas, muitos púlpitos, muitos ensinamentos não ensinam as pessoas a passarem por provações, não ensina o povo de Deus a passar por perdas, por decepções, irmãos Atos, no capítulo 5, quando Paulo está escrevendo, quando Paulo está falando, sendo escolhido, falando não, quando Paulo está sendo escolhido, e ali vem o profeta e vai falar com ele, Atos capítulo 9, perdão, 35, 36, Atos 9, quando Paulo está sendo escolhido pelo Senhor, ele disse, esse é o meu vaso de honra, eu vou levar ele diante de reis, eu vou colocar ele para ser testemunho de tudo que eu posso fazer de bom, e ele está sendo escolhido para padecer, até ser escolhido, tudo bem, até estar diante de todo mundo sendo vitrine do Senhor, tudo bem, mas espera aí Deus, ele vai saber o que é padecer? Muita gente, irmãos, não sabe o que é isso, não sabe alguns processos de perda que a gente vai vivendo são processos naturais da vida, e aí porque a gente não processa bem as nossas perdas, nós somos atacados pelo inimigo para parar pelo meio do caminho, mas eu tenho uma palavra de Deus e de esperança para você nessa hora, meu irmão, ao invés das perdas te jogarem para fora do propósito do Senhor, creia, meu irmão, que saber lidar com essas perdas vai te jogar direto no centro da vontade de Deus, nós precisamos entender isso, Davi, quando recebe a notícia de que o seu filho rebelado se levantou contra ele, foi morto tragicamente no campo de batalha, Davi entra numa profunda depressão, enquanto o povo que era fiel estava lutando pela restauração do propósito de Deus, reconfiando o trono a ele, o rei estava em casa se entregando à lamentação, não só pela perda, mas pelo fim desonroso do seu filho, é claro que a gente não pode ser insensível, é um filho que morre, é claro que eu não estou fazendo apologia aqui a gente se tornar frio, calculista e tentar ver o sol ao nosso lado, não é isso que eu estou defendendo nessa noite, mas existem lutos, perdas, que se passam do processo natural, se passam do período de choro, se avançam além daquilo que lhe é devido, pode causar a você o destino da sua vida, tem coisas que acontecem conosco, que aconteceram, são tristes, elas nos deixam para baixo, elas roubam o nosso sono, elas nos deixam de cabeça abaixo, ela nos deixa sem perspectiva em algum momento, mas irmãos, o choro dura uma noite e a alegria vem logo pela manhã, chega também uma hora que é necessário a gente enxugar as lágrimas, olhar para o Senhor e dizer nem tudo está perdido, o Senhor ainda tem muito para fazer, Deus ainda tem mais coisas adiante de mim do que por trás de mim, eu tenho tudo que o Senhor quer que eu tenha para viver, a vida entra nessa profunda depressão e aqui meu irmão a gente pode entender que Satanás quer de qualquer jeito prender você algumas decepções e desviar você na trajetória de conquista, acorrentando a sua alma e os seus pensamentos a um lugar sombrio da frustração, muitas pessoas têm perdido o andar, o time de Deus, o tempo do Senhor, porque elas estão velando aquilo ou aqueles que já morreram, e eu não estou falando aqui de mortes físicas, eu estou falando de situações que precisam ser deixadas para trás, mas em contraste com os episódios sofridos, o Senhor tem tanta coisa à nossa frente que a gente não pode nos permitir fazer parar pelo meio do caminho, a palavra que eu quero liberar sobre você nessa noite é nem tudo está perdido e nada vai parar você, meu irmão, ainda que o teu coração esteja sangrando, adoecido, o teu coração esteja sofrendo por agora, eu creio na cura de Deus sobre ele, eu creio num tempo que Deus vai levantar você novamente, no teu rosto o Senhor vai enxugar as lágrimas e o teu coração vai voltar a ter alegria no nome de Jesus esse mês é o mês da alegria irmãos esse mês é o mês de sermos restituídos em alegria do Senhor mesmo em meio a tribulações mesmo em meio a tantas situações difíceis eu profetizo a alegria do Senhor sendo a tua força há um grande risco irmãos quando a gente olha para trás e fica só paralisado num ponto escuro num ponto difícil da nossa história perpetuando o passado fazendo com que alguns processos sejam revividos de novo e de novo quando você dá mais vazão ao passado você corre um grande risco de ser privado de um futuro glorioso e eu estou dizendo meu irmão que o tempo de cantar chegou o tempo de se alegrar em Deus chegou novamente o tempo de desfrutar a bonança da par de Deus chegou sobre a tua casa nenhuma arma preparada do inimigo contra você vai prevalecer a Bíblia está cheia de homens que tiveram que se desprender dos mortos das situações dos problemas das decepções das frustrações para entrar no melhor de Deus olha para Josué 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 teve que levar e superar a morte do seu mentor Moisés Deus olha para Josué e diz Josué Moisés morreu e agora vai porque eu sou contigo eu te ajudo Josué ser forte e corajoso eu não te desamparo eu vou estar com você todo o tempo sabe olhe para Isaías que precisou olhar para o Senhor e esquecer o ano que morreu o rei Josias Isaías teve que olhar aquela situação talvez um parente próximo rei Josias era um parente próximo era um amigo querido o profeta andava ao lado dele quando ele morre parece que tudo chegou ao fim mas nem tudo estava perdido é no ano que o rei Josias morreu é que Isaías tem uma visão do trono de Deus Abraão teve que apartar do seu sobrinho Ló para prosperar no chamado enquanto eles andavam juntos as coisas não andavam tão bem mas na medida que ele liberou na medida que ele deixou ir e eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui eu sinto que enquanto eu estou falando vida está brotando é como se eu visse um campo sementes sendo plantadas e começando a florescer agora é assim que eu entendo que Deus está falando com pessoas agora que enquanto Abraão estava andando com Ló nada estava andando muito certo mas à medida que ele disse pode ir você era o que eu tinha de esperança para ser a minha descendência mas eu abro mão quando ele abriu mão e Ló foi embora meu irmão para viver o chamado de Deus às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas aquilo que é ilógico aquilo que às vezes nós não queremos aquilo que às vezes não faz sentido para nós mas quando o Senhor diz faz porque eu sou contigo ele é fiel para cumprir aquilo que ele nos prometeu Abraão 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 nunca seria pai de Isaac pai de uma grande multidão se ele continuasse caminhando com Ló meu irmão deixa eu dizer uma coisa para você há processos que Deus está chamando você para abrir mão porque é abrindo mão que você vai ver o quanto Deus vai honrar a sua vida o quanto Deus vai prover sobre a sua vida o quanto Deus vai te colocar em situações que você vai estranhar e vai dizer meu Deus eu nunca imaginei nunca sonhei eu nunca pensei nada disso e a palavra do Senhor vem ao teu encontro e diz aquilo que olhos nunca viram ouvidos nunca ouviram aquilo que jamais penetrou no teu coração é isso que eu tenho guardado para você quando você recebe essa palavra então vamos ver o que acontece quando a gente se entrega à lamentação à frustração à decepção quando a gente não supera algumas perdas num dia onde nós celebramos a morte do nosso Senhor se ficarmos somente na morte dele nós perdemos a visão do futuro glorioso dele assentado no trono dizendo vinde benditos de meu pai eu venci a morte vocês também vencerão o que que acontece quando a gente não entrega quando a gente se entrega à lamentação primeira coisa que eu entendo nesse texto anote aí anote na tábua do seu coração anote no bloco de notas do seu celular se falar uma frase aqui que chamou a sua atenção grave anote fale qualquer coisa escreva meu irmão fique ativo nesse culto você não está aqui só para assistir você está aqui para cultuar o Senhor primeira coisa nós perdemos a visão e a alegria das vitórias que Deus pode nos dar quando nós nos entregamos à lamentação à decepção quando nós não superamos as crises as perdas a primeira coisa que acontece conosco é que nós perdemos a visão e perdemos a alegria das vitórias que Deus pode nos dar olha o versículo 2 do capítulo 19 de 2 Samuel diz assim então a vitória do Senhor se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo olha que coisa triste a vitória do Senhor aquilo que eles tinham conquistado a promessa de Deus que tinha vindo veio também o peso de luto na alegria nem pode ser conquistada você já viveu alguns processos assim na sua vida aquilo que você mais queria acontece mas não é do jeito que você gostaria alguns processos que Deus está fazendo você viver não está de acordo com aquilo que você tinha como expectativas e sabe meu irmão muitas vezes se nós não rompermos com aquilo que pode nos privar nós poderemos perder foco da alegria da vida e da vitória que Deus tem para que nós celebremos Deus estava restituindo o trono ao ungido dele o trono estava sendo devolvido a Davi que estava afugentado sob a ameaça de morte se Absalão encontrasse Davi ele realmente ia matá-lo e Deus estava agora restituindo a ele os seus seguidores voltavam celebrando a vitória da batalha mas ele está mergulhado demais na perda para perceber tudo aquilo o Senhor está sempre irmãos deixa eu dizer uma coisa para você o Senhor está sempre fazendo coisas tremendas à nossa volta para cada crente que abandona o caminho há uma dezena de novos convertidos que querem estão sedentos pelo Senhor para cada perda há muitos sinais da bondade da fidelidade de Deus do cuidado do amparo de Deus a lamentação tem um grande risco de turvar os nossos olhos e tirar de nós o brilho da vida Lucas no capítulo 24 você vai ver aqueles homens que tinham agora depois que Jesus morreu eles estavam voltando para o caminho de Emmaus Lucas 24 vai narrar a história desses homens a partir do versículo 15 diz assim aconteceu que enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e ia com eles e os seus olhos porém estavam como impedidos de o reconhecer então lhes perguntou Jesus que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais e eles pararam entristecidos um porém chamado Cleópas respondeu dizendo és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias e aí Jesus fala não me conta o que está acontecendo fala para mim o que está aí dentro do teu coração eu sinto o Espírito de Deus falando isso para pessoas hoje nessa noite você nunca percebeu que aquela perda que você está chorando tanto fez você estar aqui hoje sentado nessa cadeira talvez você ainda não tenha percebido que aquela luta que você passou aquela situação de apunhalada nas costas aquela decepção tão profunda que você viveu foi a forma de Deus atrair você você está andando com Jesus ao seu lado mas você ainda não consegue ver o brilho de Jesus andando ao seu lado porque você ainda está chorando pelas perdas que aconteceram tem coisas meu irmão que estão acontecendo com você agora que fazem você dobrar os seus joelhos diante do Senhor de ver a misericórdia e a graça de Deus se manifestando mas você ainda não percebeu que você está no centro da vontade de Deus e o Senhor que começou essa obra ele é fiel para completá-la o Deus que tem o controle de todas as coisas que é soberano o Deus onipotente onipresente onisciente o Senhor que conhece toda a situação sabia da tua dor mas ele disse do teu lado eu não saio eu seguro você eu estou aqui eu não deixo faltar nada talvez portas se fecharam o teu pai às vezes não foi fiel com você a tua mãe te abandonou aquela porta de emprego fechou o marido foi embora e bateu com a porta a mulher te traiu os amigos te abandonaram mas o Senhor olha para você e diz até hoje não te faltou nada porque eu sou o Senhor eu sou o que te guarda eu sou o que te sustenta tem gente que não celebra a vida com Deus porque ainda chora por aquilo que já se foi meu irmão deixa eu te dizer no nome de Jesus a alegria do Senhor hoje pode invadir o teu coração ah pastor a gente tem que ser então utópico ficar celebrando quando as coisas ruins acontecem não a gente chora a gente derrama lágrimas a gente fica abatido a gente perde forças mas chega uma hora que a gente olha e assim como os discípulos no caminho de Emmaus as nossas vendas são removidas e a gente diz até aqui eu sabia que o que acendia o meu coração o que me sustentava era porque ele estava comigo você não sentia isso lá no final eles dizem peraí você não percebia era Jesus chega uma hora que a dor que a dor da perda do mestre se transforme em alegria dá eles força eles voltam de volta para Jerusalém chega uma hora meu irmão que essa alegria essa força que precisa entrar no teu coração traz você de volta para o projeto de Deus traz você de volta para o centro da vontade do Senhor impulsiona você para uma vida dentro daquilo que o Senhor desenhou para você e não mais à beira do caminho as decepções podem fazer isso conosco provérbios 13 12 diz a esperança que se adia que se tarda faz adoecer o coração mas o desejo cumprido é a árvore da vida sabe irmãos tem coisas que a gente está esperando acontecer e as vezes parece que Deus não está atendendo meu irmão para de olhar o resultado final e olha no Deus que está com você durante todo o processo ora para de olhar o resultado final para de ficar ansioso no teu coração para de buscar a Deus e está dizendo Deus não está respondendo Deus não está respondendo e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor todas as coisas até Deus não te responder aquilo que você está pedindo faz parte desse processo será que alguém está recebendo essa palavra aqui nessa noite? segunda coisa que acontece conosco para caminharmos além de nós perdermos a visão e alegria das vitórias que o Senhor pode nos dar nós também envergonhamos e desonramos os que são fiéis ao nosso lado tem gente que está botando tudo a perder porque você está preso em uma dor você está preso em uma expectativa errada você está preso em um sonho que não aconteceu e uma frustração de algo que não foi para frente do jeito que você gostaria não vai ser do jeito que você quer e às vezes porque não é do jeito que a gente quer a gente envergonha e desonra os que estão fiéis ao nosso lado a gente bota os amigos para correr a família para correr a igreja para correr os líderes para correr a gente não consegue se envolver em mais nada porque a gente está tão afundado naquilo que a gente gostaria que acontecesse que se não acontece a gente abre mão de qualquer coisa olha lá o versículo 5 e 6 do capítulo 19 de 2 Samuel o texto que lemos diz assim eu vou relembrar você lendo novamente diz então Joab entrou na casa do rei e disse para o rei hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida olha o versículo o versículo seguinte amando tu os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam porque hoje das a entender está parecendo que nada valem para você príncipes e servos porque entendo agora se Absalão viesse vivesse perdão se Absalão vivesse e todos nós hoje morrêssemos então você estaria contente sabe irmãos as frustrações começam a mandar sinais errados tem muito marido sufocando a esposa por conta de dores mandando sinais errados você já teve aquela percepção eu falo para você porque eu já tive já tive momentos no nosso casamento eu e a Aline que quando a gente não consegue chegar em um acordo existem alguns momentos na vida do casal são testes provas nem tudo é as mil maravilhas existe uma hora que algumas coisas são provas que nós passamos para verificar se o que vale mais é o resultado final ou a pessoa que está do nosso lado e as vezes os assuntos não estão batendo não chegamos num só acordo você está me olhando com cara de santo quer dizer que você nunca viveu né então depois você ora por mim ou se você está vivendo só balança a cabeça assim olha não faz sinal com nada agora não porque senão você se denuncia né quietinho só ouvindo é a experiência do pastor e não a minha mas tem hora que as vezes algumas coisas acontecem lá dentro da casa da gente que a gente pensa assim não hoje hoje vai dar tudo certo hoje eu vou chegar em casa e a gente vai viver um dia de paz e quando chega em casa por conta de alguns assuntos que surgem o plano de paz vai tudo pelo água abaixo tem muita gente balançando a cabeça então eu não estou sozinho hoje obrigado nós não estamos em crise não a gente se ama são processos que a gente todo mundo passa por isso é porque quantas vezes a gente passa parece que é só a gente que está passando mas a gente passa e a gente vai planejando o dia inteiro dizer assim não hoje vai dar tudo certo quando chegar a noite em casa do trabalho eu vou conversar vai ser uma bênção não vai ter problema pisou em casa o ambiente muda e as vezes por conta de informações erradas nós emitimos sinais errados por conta as vezes de coisas que estão no nosso coração por perdas por eu me sentir aquado constrangido por eu me sentir as vezes vendo algumas situações que não estão de acordo com aquilo que eu quero isso acontece não só na nossa casa irmãos acontece na igreja tem irmãos que já vem conversar com o pastor já armados não, porque ele já pensou em casa se o pastor me responder assim ou se falar desse jeito ou se ele fizer eu já vou dar uma resposta queima ele Jesus vai segurando da porta para fora mas tem gente que já vem armada você fala com a pessoa a pessoa já tem ela já tem ela passou a noite pensando o que ela vai falar tem gente que no trabalho não consegue lidar com pessoas porque você teve perdas você teve situações difíceis e aí todo mundo para você agora é desse jeito e sabe o que acontece irmãos? parece que a gente está matando todo mundo à nossa volta e se isolando cada vez mais e não está percebendo isso está botando tudo a perder não está respeitando marido não está respeitando esposa não está respeitando filhos não está respeitando amigos liderança espiritual não está respeitando mais ninguém porque o que fala mais alto é as impressões que você tem aqui dentro e sabe uma coisa meu irmão quando nós estamos vivendo processos como esse parece que a gente vai se enrijecendo cada vez mais e o perigo é a gente não conseguir voltar posso ser sincero com você? tem gente que vai se tornando tão rígido tão enrijecido que vai caindo nos seus próprios problemas e não tem mais como voltar porque ela caiu na própria verdade dela ela criou um sofisma que só Jesus pode entrar lá para mudar essa história mas as vezes até muda muda mas já foi tarde a mulher já casou com outro os amigos já foram embora as portas de emprego já se fecharam as oportunidades passaram porque a vida continua as coisas continuam e sabe o que o inimigo quer fazer com você? que você fique parado em algum momento tenebroso da sua vida o diabo quer olhar para você e dizer assim eu não quero que você ande eu quero amarrar as suas pernas eu quero amarrar os seus pensamentos eu quero amarrar a tua alma tem gente que está amarrada mas irmãos nós temos um grande libertador aqui entre nós o sangue de Jesus quebra todo o jugo se ainda por um caminho nós estivermos andando o caminho a Bíblia diz que se nós cairmos o Senhor nos levanta até por sete vezes eu tenho um alerta de Deus eu quero ser um joabe aqui na sua vida meu irmão olhe para a sua volta e vê se você não está botando a perder aquilo que você tem de mais importante por aquilo que não tem importância mais vê se você não está abrindo mão de pessoas que são canais de Deus em você para você por quantas vezes de quantias financeiras por quantas vezes de palavras que foram mal ditas mal interpretadas vê se você não está botando a perder aquilo que você poderia desfrutar e te levar a viver os sonhos e projetos de Deus porque você não abre mão de coisas que já passaram meu irmão todas as coisas ficaram para trás agora a gente prossegue para o alvo eu oro para que no nome de Jesus tudo se faça novo na tua casa eu oro para que no nome de Jesus você viva um tempo nesse último trimestre do ano de 2021 você saia daqui nessa noite decidindo eu vou viver um tempo novo eu não vou botar a minha os meus filhos para correr da minha casa por conta de situações que já aconteceram eles são mais importantes do que as situações que aconteceram eu não vou romper com o meu casamento porque o meu esposo e a minha esposa é maior do que as situações que aconteceram eu não vou abrir mão da igreja eu não vou abrir mão dos irmãos da fé eu não vou abrir mão dos sonhos de Deus no meu ministério porque lá atrás eu tive um problema não, isso é maior do que tudo que aconteceu eu vou viver algo novo em Deus é uma decisão mesmo quando você não está tendo o que você gostaria de ter olhando para as situações e chorando pelas perdas que você teve é natural chorar mas é natural se erguer também e as vezes a gente precisa de um joabe que entra na nossa casa e diz ei, presta atenção você está ficando sozinho você está se isolando você está abrindo mão do que você não pode abrir você está tomando passos que você não pode dar você está negociando aquilo que é inegociável na sua vida chorar o leite derramado meu irmão não gera nenhuma provisão não é chorando pelo leite derramado que ele volta para dentro do pote não é irmãos as vezes quando nós percebemos que uma aposta não vingou um desejo que a gente tinha para fazer algo acontecer não deu certo sabe qual é a opção que nós temos? é fazer outra aposta é colocar outra coisa em risco é fazer de outra maneira quando não deu certo ergue a tua cabeça e comece de novo nós ainda estamos no ano do recomeço há muita gente esperando a tua atitude há muita gente olhando para você diga isso para a pessoa que está do seu lado há muita gente olhando as suas atitudes há muita gente esperando por você eu não estou aqui mais uma vez defendendo que a gente deve se tornar frio insensível nada disso porque para os feridos no campo da batalha a gente diminui a marcha mas para os mortos não porque quando a gente para pelos mortos a gente compromete os vivos tem gente que não quer tem porta que não vai se abrir mais eu estou dizendo que existem situações que não vão mudar por causa do teu choro da tua cara feia do teu mau humor não vão mudar porque você está ficando de birra porque você faz as coisas não vão mudar e aí você vai ter que encarar essas questões e dizer assim não eu não vou prejudicar aquilo que está vivo por aquilo que já morreu eu não vou deixa eu dizer meu irmão como seu pastor eu digo uma coisa eu sempre digo isso para as pessoas quem caminha perto de mim para os fracos aqueles que estão enfraquecidos a gente carrega até no ombro a gente faz força a gente reúne irmãos o que a gente faz quem caminha perto de mim sabe as vezes as coisas que a gente não abre mão a gente vai fazer de tudo mas os que se foram definitivamente aqueles que decidiram ir que foram a gente precisa ter um processo de acabou deixo ir e parto agora para aquilo que Deus tem para mim porque senão a gente fica parado pelo meio do caminho olhando pelas coisas que já foram e dizendo todo mundo me abandonou não meu irmão ninguém te abandonou não tem muita gente que ainda está do teu lado tem ombro ainda te sustentando tem mão estendida para você tem solução para tua vida tem oportunidades para você adiante tem portas que ainda vão se abrir tem pessoas que ainda Deus vai trazer para serem canais de Deus sobre você tem coisas que o Senhor vai te dar estratégias ah meu irmão você não está recebendo não estratégias criatividade meu irmão nem tudo está perdido sempre vai se levantar um fiel para substituir um fiel Davi perdeu Absalão mas se você continuar lendo o capítulo 19 de 2 Samuel você vai ver que Deus fez com que ele ganhasse mais 30 valentes junto com Joab vai ter sempre um Matias para substituir o lugar do Judas o traidor vai ter sempre uma resposta de Deus para aquilo que você pensou que saiu do controle Deus está no controle de todas as coisas meu irmão e terceira e última coisa para afindar eu não só entendo o que acontece quando eu me entrego a decepção primeiro eu perco a visão e alegria das vitórias que Deus pode me dar segundo eu envergonho e desonro quem está do meu lado eu começo a agredir quem não deveria ser agredido eu começo a rejeitar quem não deveria ser rejeitado pelo contrário deveria ser celebrado deveria ser amado deveria ser cultivado deveria passar agora a ser o mais importante mas não só isso terceiro e último é que eu não só faço isso mas eu também posso correr um grande risco de ministrar desânimo sobre aqueles que estão comigo e eu sinto de Deus irmãos que é essa palavra que pode mudar o destino da situação que você está vivendo eu vou repetir isso mesmo olhe pra mim agora não olhe pra nenhuma movimentação olhe pra mim agora Deus está falando com você essa palavra pode mudar o destino de muitas situações que você está vivendo olha o versículo 3 de 2 Samuel 19 diz assim naquele mesmo dia entrou o povo as furtadelas na cidade ou seja em silêncio cabisbaixo desistido as furtadelas significa assim ó eles entraram assim na cidade as furtadelas como faz como quem foge envergonhado da batalha a lamentação tem o poder de derreter o coração de uma família tem a capacidade de destruir com o coração de uma equipe de um povo a gente não pode irmãos permitir que uma voz de luto sobreponha a palavra de Deus a gente não pode permitir que uma voz de choro sobreponha as promessas de Deus sobre a sua vida quanto mais a gente falar das perdas e mais a gente coloca a nossa lente de aumento nos problemas mais elas tomam uma proporção sem igual tem hora que é necessário parar de falar do problema e começar agora a focar naquilo que está dando certo eu quero dizer para você meu irmão que nem tudo está perdido tem hora que a gente tem que parar de falar do problema e começar a colocar uma lupa naquilo que está dando certo o que você valoriza é aquilo que você vai se alimentar aquilo que você coloca os teus olhos é aquilo que vai nortear o teu coração eu não estou aqui dizendo para você ser utópico e olhar os problemas da vida como ah nada a ver está tudo muito bom vai maravilha não tem coisas dando errado tem mas também tem coisas dando certo faça um propósito meu irmão durante esse mês de outubro para de reclamar sobre qualquer situação que você está vivendo e começa só a elogiar elogia os teus filhos fala para eles estão dando trabalho estão chegando tarde estão ajudando em nada mas quando você vê uma oportunidade de elogiar elogia fala eu estou louvo a Deus pela sua vida você é uma bênção nisso sabia que você é muito bom nisso que você faz esse jeito que você faz isso aqui não tem ninguém que faça quando você faz fica lindo meu irmão o poder de colocarmos uma lente de aumento naquilo que está dando certo quando teu marido chegar em casa jogar a toalha em cima da cama deixar a tampa do vaso aberta espremer o negócio da pasta de dente no meio deixar os copos tudo na pia mas quando ele fizer alguma coisa que você se agrada meu irmão só reclamar não está adiantando então vamos mudar a estratégia agora vamos elogiar aquilo que é bom fala olha você é um cuidador você é um provedor eu louvo a Deus porque seis horas da manhã você já está de pé você sai para trabalhar você trabalha você é alguém que traz as compras para dentro de casa você é um marido exemplar eu casei com você porque você é lindo ainda que pela fé irmão você já não vê mais nada casou com o príncipe agora só sobrou o cavalo mas você olha agora para ele e diz você é lindo você é lindo olha lá as fotos de casamento para lembrar como é que era antes e fala você é lindo quando a mulher te aborrecer para de falar o que está aborrecendo e fala o que está dando certo você é minha ajudadora você não me abandona quando tiver alguém do teu lado lá no teu trabalho para de reclamar do teu patrão e fala quando alguém falar alguma coisa vai ficar elogiando à toa você não é um bajulador mas quando alguém numa rodinha falar no seu trabalho você fala um elogio vê se o assunto não acaba na hora porque as pessoas gostam de falar mal mas quando fala bem você às vezes vai se juntar a pessoas é por isso que Joab levanta fala para Davi levanta-te agora e sai porque tem horas irmãos para a gente poder não influenciar e ser influenciado a gente precisa sair de alguns ambientes a gente precisa mudar as pessoas que estão andando junto conosco a gente precisa às vezes abrir mão lá no versículo 7 ele diz levanta agora sai e fala o coração dos teus servos sabe irmãos a gente precisa fazer um esforço para levantar rapidamente contra todo o sentimento de frustração do nosso coração era isso que Joab estava dizendo Davi guerreia luta se posiciona você está às vésperas de perder tudo mas nem tudo está perdido se você continuar agindo desse jeito a alegria vai ser roubada a paz vai ser roubada você começa agora a falar tem gente irmão que está fazendo isso com os filhos com as pessoas a sua volta com os seus amigos você é alguém que promove os valentes você levanta pessoas ou você é alguém que espalha o caos tem gente que está fazendo isso dentro de casa seus filhos estão ouvindo o que você está falando quando você está lá falando mal você está dizendo mal das coisas de Deus você está dizendo que não confia você está dizendo que está tudo ruim está tudo péssimo vale o que servir a Deus você está falando isso você está entrando no coração meu irmão muito cuidado cuidado ponha isso que é exaltar Deus você acha que a nossa vida é fácil? não é fácil mas quando a gente chega aqui no culto quando a gente diz adoro o Senhor é você esquecer das coisas que não estão dando certo e colocar uma lupa agora no que está dando certo você faz agora raiva do inimigo quando você faz isso porque ele diz eu atrapalhei ela a semana inteira eu coloquei peste dentro da casa dela o tempo todo eu fiz ela brigar o dia inteiro eu levantei palavras contra ela pessoas contra ela situações contra ela chega no domingo ela põe a melhor roupa toma banho passa um perfume chega na igreja como se nada tivesse acontecido na hora do louvor ergue as mãos e diz obrigado Jesus eu não entendo essa crente não o diabo está pensando assim mas quanto mais ele pensar assim mas nós estamos no caminho certo nada vai roubar você meu irmão ah não é o choro das coisas perdidas que vão roubar você hoje eu chego aqui como um joabe na tua vida dizendo levanta levanta agora e sai dessa situação sai agora seja reinstituído de alegria seja reinstituído das coisas que Deus está fazendo e não foque naquilo que Deus não está fazendo sabe se você experimentar algum milagre as vezes a gente precisa sair de perto das carpideiras sabe o que são as carpideiras os tocadores de flauta antigamente pagavam-se as carpideiras para chorar em velório eram as pessoas que não tinham ninguém em família ninguém gostava delas então eles pagavam as pessoas para chorar nos velóis elas iam lá era tão bonzinho aí que vem a ideia da gente estar ali velando porque era pago as carpideiras sabe meu irmão para a gente as vezes experimentar um milagre quando a gente está experimentando algo de Deus a gente precisa largar a mão das carpideiras dos tocadores de flauta aquelas pessoas que só se aproximam de nós para fazer a lamentação das coisas que estão dando errado porque essas pessoas sempre resistem ao mover de Deus se junta aqui ó quarta-feira de manhã tem reunião de oração aqui de manhã se junta com as aqui não tem carpideira não aqui tem gente que louva a Deus aqui tem gente que se levanta vai pro GT e se une com gente lá está dando tudo errado não abandona não ah hoje eu briguei eu não vou não vai assim mesmo ah hoje eu estou com dor de cabeça é lá que você tem que estar ah não deu nada certo hoje vai assim vai senta com alguém que vai poder louvar Deus junto com você que vai cutucar você na costela e dizer assim ei levanta agora e sai dessa situação olha pro teu Deus porque nem tudo está perdido não quanto mais você se isolar mais confusão você vai se meter não foi isso que Jesus fez em Mateus 9 quando aquela menina precisava ser ressuscitada Jesus chega lá tira todo mundo e diz pra quando ele diz assim olha ela não está morta ela está dormindo o povo ri mas Jesus disse é então você não faz parte aqui desse processo sai daqui sai daqui do ambiente fica só aqui quem está comigo quem está comigo fica quem não está comigo pode ir vai embora botou pra fora o que aconteceu levanta talita come menina levanta eu levanto agora meu irmão clamou sobre a tua casa há uma unção de Deus indo lá e o Senhor está liberando casa levanta casamento levanta sonhos levantam ânimo levanta agora nem tudo está perdido escolha meu irmão pra quebrar os orgulhos da frustração e terminamos a gente tem que escolher a linguagem dos fiéis Job está dizendo pra ele fala ao coração dos teus servos foi o que Job diz a Davi os que tem um espírito excelente eles vão esperar ouvir palavras de vida e não de lamúria é o coração desses que a gente deve falar tem muita gente que pode te ajudar deixa eu te dizer nem tu está perdido essa situação aí não está perdida não é o fim de tudo o Senhor é fiel pra cumprir todo o que ele hoje eu sinto a parte de Deus que as pessoas estão sendo curadas aqui tua visão está sendo ajustada ainda em meio a tantas situações difíceis eu sei está difícil eu sei mas tem muita gente chorando e o Senhor tem um recado pra você nessa noite fecha os seus olhos o Senhor tem um recado pra você ouça o recado de Deus